Fala galera do youtube aqui quem fala o TomSons e hoje quarto episódio e eu sei eu sei como os três episódios foram pré gravados eu gravei na segunda e fui botando durante a semana eu não tive tempo de corrigir o que as pessoas estavam falando então por exemplo o wavecandy que tá aqui agora tá aparecendo eu vou mostrar aqui que era pra ter acontecido quando mostrei o wavecandy originalmente então deixa eu só desligar os processadores daqui é deixa eu só ligar o wavecandy aqui de volta do master deixa eu ver aqui peraí tá boa e esse aqui eu deixo invisível tá vendo essa sujeira aqui embaixo é isso que eu tava falando da sujeira abaixo do que a gente não escuta então o que a gente tava fazendo nos outros vídeos era limpar isso aqui o processo é o mesmo só que só o wavecandy não tava mostrando tá o que nós vamos falar aqui como no último vídeo eu falei de dar mais e mais espaço para sua música tipo mesclar tudo direitinho aqui vamos estar falando de um dos processos mais importantes que é basicamente o uso do master do volume como é que eu faço normalmente quando eu tenho que fazer alguma gravação alguma coisa eu venho começando a fazer sempre por isso aqui eu sempre abaixo tudo boto tudo no zero tá e eu vou escutando vou fazer outra parte aqui porque outra parte que não tem automação fazer aqui que aqui tá cheio das percussões tá vamos ver só o que mais pode tocar tá Se inscreva. Tá, então já que eu defini alguns volumes aqui, eu tava vendo um samplezinho aqui embaixo, que a gente pode fazer também, sempre quando a gente tá mexendo, deixa eu só chutar isso aqui de novo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um Fruity Delay nela, peraí que o mal só prendendo aqui. Vou jogar um Fruity Delay nela. Eu vou jogar um Fruity Delay nela. Tá, já que estamos aplicando isso, o que eu fiz aqui basicamente é aqui nos vocais, porque o ponto, o primeiro que eu mostrei aqui no vídeo, foi como você só mexer, tipo, ter uma ideia, uma noção, uma dica rápida minha de abaixar e aumentar os volumes em algum lugar. Só que a gente também vai estar falando nesse vídeo sobre o processamento de voz. O que eu tô fazendo aqui, nada mais é, nada mais serve que botar um pouco de delay na voz, pra tipo, não ficar tão vazio. Eu sei que o sample já é meio cheio, mas a gente sempre bota mais um pouco que não custa nada. Vamos chutar esse sample aqui. Calma aí. É foda, né? O Windows é pau no cu quando ele manda uma dessas notificações pra gente. Puta que pariu, que merda. Tá, o que eu queria fazer, que eu tava com uma ideia pra ver, é vir aqui... Nossa, bonito. Tá bom. Cadê o meu baseline, que é isso aqui? Tá, o que eu vou fazer? É uma ideia que eu tive aqui agora pensando, é... Eu vou copiar. Tá, porque o baseline, se você só deixar um... Eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro, mas uma dica que eu também faço, é se você só deixar, tipo, um sintetizador tocando, o baseline fica feio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro pattern. Vou chamar de... Baseline 1 barra 2. Por que 1 barra 2? Porque eu vou estar botando ele aqui. Deixa eu ver exatamente o que eu vou fazer aqui. Tá, deixa eu puxar isso aqui pra cá. Não, não sei o que eu queria puxar. Esse aqui, foi. Tá, esse aqui é só uma ideia rápida que eu tô aqui na cabeça, eu vou querer testar. Tá, deixa eu achar isso aqui. Foi, beleza. Eu vi um sintetizador. Eu vou usar só o sintetizador do sintetizador do... Do FL mesmo. Pra galera não ficar falando, nossa, ele usa um milhão de coisas lá nos vídeos dele. Não, vou estar usando só as coisas aqui. Acabei de perceber que eu tô sem meu teclado MIDI conectado. É, só um segundo. Merda. Caralho. Eu deveria me organizar melhor pra esses vídeos, sabia? Vou fazer essa nota ambiental aqui pra mim. Editar o parâmetro do teclado. Tá. Então vamos só achar um preset aqui legal. Não, achei muito fraco. Eu não quero algo que seja meio grave. Eu quero algo que seja mais, tipo... Um pouco mais acima do grave. Talvez no mid sub. Por aí. Então eu acho que... Tipo, porque se eu botar dois símbolos graves, eles vão ficar batendo frequências. Eu não quero. Eu quero só botar alguma coisa um pouquinho acima do grave. Mas que também não invada a área do piano. Então... Não, achei que tá meio esquisito. Show. Caralho, maluco. Quem vai soltar fogo de artifício essa hora aqui do lado de casa? Puta merda. Os caras são muito doidos. Muito malucos. Esses meus vizinhos. Porra. Caralho. Bande arrombada. Porra. Tá, desculpa. Me exaltei. Vou estar usando esse sintetizador aqui. Do Polizom. Que tem aqui no FL Studio. Ele tem dentro do FL Studio, né? Ah, ele tem dentro do FL Studio. Tem. Tem. Então, vamos lá. É... Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu achar os baseline deles aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vamos ver como é que isso fica. Se eu botar os dois aqui juntos. Acho que é meio esquisito, mas vamos ver. Ficou esquisito. 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 o que tá perguntando aqui o que eu tô querendo fazer o seguinte é porque se eu deixar só muito grave aqui como eu tô deixando desde o primeiro tutorial eu tô só querendo botar mais um layer mais um tipo mais um sintetizador em cima só mais um piano mais um barulho diferente só para quebrar um pouco desse grave porque a gente sempre fica tentando é tipo equalizar o grave perfeito mas se a gente tiver muito grave também fica esquisito então eu tô querendo botar um som só para quebrar o grave tipo achar alguma coisa no meio termo aqui então só tá difícil de achar mas eu vou achar algum usando só sintetizador do FL Studio né para galera que vive reclamando que eu faço as coisas por fora é realmente tem um maluco com coisa que eu vou usar esse daqui vamos ver o que nós temos aqui peraí peraí e aí e aí que tipo assim, além de você masterizar, um dos segredos é realmente saber usar o sample certo, usar tipo os instrumentos certos, você tem uma ideia de como as coisas funcionam, então tipo eu só tô querendo achar alguma coisa pra quebrar o som do grave tá, já que eu decidi isso aqui, agora eu vou querer só focar no massive porque eu vou querer aplicar um efeito aqui também deixa eu só ver se eu acho calma e aí e aí e aí e aí Tchau. O que eu fiz aqui no Massive, que é o meu grave aqui que eu tô usando, eu só botei uma distorção, tipo uma distorção no grave, uma distorção no bass, bem normal, dá aquele crisp mais, né, dá aquele cheato gostoso que você escuta na música. E, gente, por esse vídeo é só, tá, eu vou fazer, acho que tem mais uns 3 ou 4 episódios aí pra terminar essa série, eu tô indo em detalhes, tipo, eu não tô pulando as coisas, eu tô realmente mostrando todo o processo de como eu faço pra masterizar uma música. Tipo, pelo menos é o meu processo, não, não precisa seguir, tá ligado, ao pé da letra que eu falo, mas é só pra vocês terem uma ideia de como isso funciona. Então, gente, se vocês são novos no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like, comentem, tá, e, gente, até a próxima, abraço.